Após muitos pedidos, resolvi trazer pra vocês essa receita maravilhosa de sabão líquido industrial perfeito pra você fazer aí e vender bastante. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você tá chegando agora, já se inscreva, ative o sininho pra não perder nada. Então bora pra receita de hoje. Peço pra vocês que não pulem o vídeo, tá? Porque essa receita é nova aqui no canal. Nunca mostrei essa receita. Então prestem bastante atenção do começo ao fim pra vocês não se perderem, tá? Porque é diferente do sabão caseiro. Aqui eu tenho 10 litros de água. Tirei um pouco dessa água, tá? Dos 10 litros. Assim, numa bacia mesmo. Estou colocando. Só anota aí. Pega o caderninho. 100 gramas de metasilicato, 100 gramas de tripolifosfato e 100 gramas de barrilha leve, tá? Nesse pó tem aí, 100 de cada. Aí você vai fazer o seguinte, você vai dissolver bastante, tá? Essa mistura aqui, ó. Bastante mesmo. Até você não sentir mais nada no fundo da bacia, tá? Ele vai dar até uma transparecida. Enquanto ele tá descansando aqui e acabando de dissolver, nós vamos voltar para a bacia principal, tá? Prestem bastante atenção. Não pula. Na bacia principal, tá? Vou colocar 150 ml de ácido sulfônico, tá? Ácido sulfônico. Vou misturar muito bem. Nessa parte, você tem que prestar muita atenção. Por quê? Quando o ácido sulfônico entra em contato com a água, ficam os gruminhos na água. Então, o truque é você misturar com a espátula até que esses gruminhos todos se dissolvam. Lembrando que essa água aqui tá aí, está em temperatura ambiente. Não precisa colocar água quente. Não precisa colocar nada de especial. Inclusive, nesse dia que eu fiz essa receita, estava frio, tá? Essa mãozinha aí rosa é da minha assistente, Adriane, que é inscrito aqui do canal. Que eu pedi ajuda pra ela pra fazer essa receita. Eu fui filmando e ela foi fazendo o passo a passo que eu fui falando com ela, tá? Então, é isso. Colocou o ácido sulfônico, você vai misturar até que não tenha mais gruminho nenhum dele. Depois que você misturar muito bem o ácido sulfônico, você vai entrar com Lauril. Lauril, nós vamos utilizar 100 ml, tá? 100 ml de Lauril. Bernardo, mas não é muito pouco Lauril não, não, gente. Porque, como é um industrial, tanto o Lauril quanto o ácido sulfônico vai fazer espuma no seu sabão, tá? O Lauril, ele dissolve rapidamente na mistura, tá? Então, você não precisa misturar tanto igual você misturou o ácido sulfônico. Agora, nós vamos entrar com a amida. Amida, 60%. De amida, nós vamos colocar 150 ml também, tá? De amida, 60%. Vamos colocar agora, prestando atenção, tá? Por isso eu falo pra vocês não pularem o vídeo. Porque é uma receita fácil, é uma receita facérrima. Mas, tem que prestar atenção no passo a passo, porque qualquer coisinha que você fizer errado, pode dar M aí na tua receita, tá? A amida, 60%, é o mesmo esquema do ácido sulfônico. Você tem que colocar aos poucos e ir misturando. Quando você for colocar amida, 60%, você vai começar a perceber que ele vai começar a dar uma engrossada, tá? E é assim mesmo. E o amido, 60%, ela dá uma espessada, né? No sabão. E ainda faz aquela caída boa, aquela espuma que vocês gostam, tá? Vai ficar bonzão o sabão. Sendo que ele, só com esses três ingredientes, ele fica com pH baixo. Por isso, esses pós que eu coloquei aí nessa bacia. Agora, eu tô entrando com pó, tá? Que a gente já dissolveu no começo da receita. E vamos voltar com ele todo pra bacia, tá? Sempre aos poucos e ir misturando. Você vai ver que vai dar aquela engrossada, tá? Vai misturando mesmo, sem medo, tá? Ele vai dar aquela engrossada. E aí, você vai deixar descansar. Se quiser já adiantar colocar o corante essência, pode colocar porque o pH já vai estar regulado. Mas se você quiser esperar ele transparecer, tá? Ficar transparente pra você colocar o corante, pra você ter ideia mesmo da cor que ele vai ficar. Eu recomendo que vocês esperem ele dar uma descansada, tá? Coloquei aqui tudo pra dar 10 litros. Deu um pouco mais de 10 litros porque entrou sulfônico, entrou amida, entrou laurel, tá? Mas não foi muito mais de 10 litros, não. Deixei descansar. Depois de 30 minutos, olha como é que ele tá, tá vendo? Coloquei agora o corante azul. Se vocês quiserem colocar outro corante, não tem problema. Pode colocar sem neura nenhuma, tá? O bom seria um corante próprio pra sabão, tá? Pra não manchar suas roupas. Mas tem gente que usa xadrez, tem gente que usa corante alimentício. Pode perder a cor e tal. O xadrez usando em grande quantidade pode manchar a roupa sim, entendeu? Mas o mais recomendado é o corante próprio pra sabão, tá? Agora eu tô colocando aqui 3 tampinhas de homo, tá? Essência de homo. Ah, lembrando, pra quem quer comprar todos esses ingredientes, tá? Menos os industriais que eu não vendo ainda, mas barrilha leve, soda, bicarbonato, essência, corante. Eu vendo, tá gente? É só entrar no link aqui embaixo que tá aqui, grupo de vendas do WhatsApp. É só clicar que você vai ser redirecionado ao grupo de vendas, tá? E olha como ele tá lindo. Agora não tem mistério. Como eu misturei nele de novo, nós vamos deixar ele descansar mais uma vez, tá? Deixa ele descansar aí por mais 30 minutinhos e eu volto pra mostrar pra vocês. Mas antes, vamos ver o pH. Olha o pH, gente. Perfeito, tá? Tá 9, 10. É um pH ótimo pra fazer aquela limpeza nas roupas. E agora, esse é o resultado depois de 30 minutos descansando. Gente, o sabão, ele fica perfeito. Industrial, o bom dele é que não deixa cheiro de ranço, tá? Você não pode se preocupar em fazer técnicas e técnicas pra tirar o cheiro de ranço. Ele é um pouco mais caro pra fazer? É um pouco mais caro pra fazer. Mas vocês escolhem aí. Qual vocês preferem fazer, tá? Tanto o caseiro quanto o industrial é uma ótima. Industrial sai mais barato você sabendo fazer. Fica do mesmo jeito, uma limpeza boa e tal. Industrial é pra quem quer fazer em grande quantidade. Não quer ter a dor de cabeça de tirar o cheiro de ranço e tal. Também pode ser uma boa, tá? Tô trazendo aqui essa receita inédita. Então, deixa a curtida ou o comentário. Que isso ajuda muito o canal a crescer. E também faz com que o YouTube entenda que você gosta do vídeo. E toda vez que eu postar, ele vai te entregar meu vídeo. Que isso tá acontecendo muito do vídeo não ser entregue. Porque vocês esquecem de curtir e comentar. E temos também o nosso sabão caseiro lucrativo. Pra você virar o expert em fazer sabão. É só clicar no link aqui embaixo do meu curso pra você garantir ele. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.